O Superior Tribunal de Justiça manteve a condenação do Vasco da Gama, determinada pela Justiça no Rio de Janeiro. O clube perdeu temporariamente os benefícios fiscais por violar o Estatuto do Torcedor. De acordo com o processo, no segundo jogo contra o Fluminense, pelas semifinais da Copa do Brasil em 2006, o Vasco só disponibilizou os ingressos para a venda 48 horas antes da partida, quando o prazo estipulado pelo Estatuto é de 72 horas. Além disso, o clube só distribuiu ingressos em três dos cinco pontos de venda. Em primeira instância, o Vasco foi condenado à perda de benefícios fiscais federais pelo prazo de seis meses. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. O clube recorreu ao STJ, alegando que a perda de benefícios não foi expressamente requerida pelo Ministério Público. Mas o ministro Marco Buzzi não aceitou o argumento e rejeitou o recurso, mantendo assim a condenação.